Alô, alô, meu Brasil! Alô, alô, meu mundão! Feliz 2021! Meus amores, sejam muito bem-vindos ao Sabor Carioca! Mais um ano sem cia, juntos, né? Vamos aprender a fazer aquela salada de fruta, super fácil, prática e que não amarga, que você vai arrasar? Então, vem comigo! Bom, pra começar a fazer nossa salada de fruta, que é bem fácil, eu quero lembrar pra vocês que eu não tenho todas as frutas aqui, porque essas são as que eu mais amo. Lembrando que você pode estar colocando kiwi, pera, laranja, mamão, fica ao seu gosto, tá bom? Aqui eu tenho pra me fazer minha salada mamão, eu tenho aqui uva sem caroço, eu tenho manga, eu tenho morango, eu tenho maçã, eu tenho banana, leite condensado, creme de leite e uma xícara de chá de suco da fruta, que eu dei preferência laranja. Pra começar, é muito fácil. Aqui na minha tigela eu vou adicionar a minha manga picadinha, que tá tudo limpinho, picadinho, higienizado, feito com muito carinho, tá bom? Em seguida, eu venho colocando o meu morango, a minha maçã, a minha banana. Lembrando que eu vou colocar na descrição do videozinho as quantidades que eu usei pra fazer a minha. Sendo que a quantidade opcional é a gosto, você pode estar fazendo em pouca quantidade ou em muita quantidade aí, tá bom? Eu coloquei aqui a minha uva sem caroço, tá bom? Eu vou dar uma misturadinha e eu venho colocando aos pouquinhos o meu creme de leite e o meu leite condensado, sempre aos poucos. Em seguida, eu venho também colocando pra finalizar o meu suco de laranja, tá bom? Esse é o segredinho pra deixar a sua salada de fruta sempre docinha e saborosa e sem amargar, tá bom? E se você tem um truquezinho aí da sua salada de fruta aí pra ela não amargar, diz pra mim nos comentários aí, tá bom? Eu misturei, agora eu vou levar pra geladeira. Ah, mas primeiro eu vou deixar aqui, né, um charminho, né, que é um moranguinho picadinho pra decorar daquele jeito, né? Bem simples. E a gente vai levar na geladeira e daqui a pouquinho eu trago ela geladinha pra gente se servir. Voltando aqui com o resultado, passou-se uma hora na geladeira e agora eu venho trazer ela bem geladinha, bem cremosa pra gente experimentar. Gente, além de ser muito fácil, não amarga e ela fica muito cremosa, muito docinha. E diz pra mim nos comentários aí o que que você achou dessa receitinha, tá ok? Eu vou aqui tá me servindo e eu espero demais que vocês tenham gostado dessa receitinha. Eu espero que vocês compartilhem, deixem o likezinho no videozinho e agora vamos partir pro abraço. Bom, eu vou oferecer meu primeiro copinho pra vocês. Isso mesmo. Gente, beijo, fiquem todos com Jesus e até o próximo videozinho. Agora eu vou tampar aqui direitinho e vou levar pra geladeira. Beijo. Amo vocês. Beijo. Beijo. Obrigado.